Salve rapaziada, precisando de uma linha para o seu combate? Cê é louco? Linha as NASA na descrição do vídeo, hein? Tem o link da Shopee e do Instagram deles. Entre lá rapaziada, que é muito poder. Cê é louco. De lado? Cuidado com a própria linha, viu? Olha uma pesada na linha. O verde estava aqui em cima, mano. Já está lá do outro lado. Só um trabalho. Só um trabalho. O vermelho guindando. Sendo guindado, na verdade. Se o verde puxar, o verde tomar relo. Olha, o vermelho só não tem que ter. O verde só deixando a linha. Tomou. Vamos lá. É. Alguém já parou, já. Deixa eu ver quem foi. Foi um desses aqui, olha. Tá vendo o outro vermelho lá de trás da outra esquina? Ó. Tá vendo, Nath? Hum? O outro vermelho lá da outra esquina. O vermelho da outra esquina? Tá. A linha vai passar aí na rua. Vai mesmo. Olha rapaziada. Esse lá, eu cortei a parede aqui, olha. Olha o azul indo para ficotar. Nossa, tem dois e não ficou tão Olha lá Escapou Rasulzinho, ó Aí, aqui a testa tá mó bagaceira, mano, tá os caras cortando tudo Olha lá o outro, ó É o laranja, é o laranja, tá pegando aquilo lá, ó Mas não tô num ângulo muito bom pra gravar Ah, escapou, rapaziada, escapou Tô chegando, é nada, ó Solta bem na frente Olha ele vindo aqui, ó Vou tentar pegar, rapaziada Tô sem a GoPro, ó Vamos ver se eu consigo Ah, rapaziada, vai dar não, vai cair lá na outra rua Lá na outra rua Olha aí, ó, ó, ó Não cortou nenhum? Não cortou não, mano Fior que o tipo vai tudo longe Nossa, o laranja divertendo, rapaziada Não vai dar pra me pegar esse ângulo Mas olha o laranja divertendo Não rosa Deixa eu ver se consigo Ajeitou Saiu do relo Eita, poxa Tá morrendo, velho, aqui Olha Cês louco Ó Nossa O pivô do cara é gigante É gigante, mano Pendurou Olha lá, rapaziada, agora Nossa, o preto já caiu do laranja Eita, nossa, mano Ele vai parar pela abelha Escapou Nossa, agora o outro jogando aqui, ó O rosinha O rosinha vai jogar por cima do Do preto que tá com na linha Não jogou, não Olha o vermelho jogando, Isaac Olha o laranja, o outro O laranja já vai botar pra cima Aquela ajeitadinha marota Nossa, o cara viu, ó Nossa, o laranja já tá vindo mesmo Não tá nem aí, mano Tá tacando em todo mundo Olha o laranja já vindo de lado Em todo mundo aqui, ó Olha lá, subindo Olha o carro jogando Tinha aqui do varão Olha o outro O laranja virando Tinha aqui do varão Perda a força Forta Surtou. Olha, esse pipa do Caio é bom, hein, mano. O problema é abaixar, né? Viu não? Ele tá indo nas carretinhas pegando o listrado. É, o listrado é da direita, o Isaac. Olha lá, ele grudou uma na rabela do outro. Ele cortou a rabela do Caio. O listrado só deve andar, mano. Tá na linha, ele cortou o rosa. O listrado cortou o rosa. Olha, olha aí. Olha lá. Olha, rapaziada, o azul vai querer vir picotar, ó. Cortou e apagou o amigo dele, ó. Olha, ele vindo aí, ele vindo aí, ó. Vai pegar o vermelhão. O Isaac lá já tá lá, ó. Olha lá. Olha lá. Vai pegar o amarelo subindo aqui, já. Olha o Isaac lá embaixo também. Olha, você parou, mano. Olha o cara tentando pra puxa. Agora tá rodando, tá rodando. Agora tá rodando, tá rodando. Ah, velho. Já volta aí, tá entendo. Vai embolar tudo pipa aqui. Olha aí. Nossa, e aquele laranja lá dos caras, mano. Esse daí vale a pena, hein? Aparar, hein? Nossa, esse vale a pena parar, hein? Esse... Olha o preto jogando em você lá, ó. Vai, 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 Isaac. Vai. Ah, não parou pela linha não, mano. Nossa, mano, agora é só trazer, hein? Só trazer o barulhense. Olha a risadinha. Cortou um, foi lá, parou. Olha o branco. O branco vai cortar o preto aqui, ó. O branco vai cortar isso aqui, ó. Rapaziada, ó o preto jogando em cima do branco. O preto vai jogar em cima do branco, ó. Ó o branco subindo agora. Aí, apara o preto aqui, rapaziada. Apara o preto. O branco vai tomar, pô. O branco vai tomar, rapaziada. Olha lá, ó. Olha o preto jogando aqui, ó. Olha lá, o branco tomou. Esse daqui tem tinhão em cima dele, ó. Aqui, ó. O branco tomou. Olha a estradinha, indo por baixo. Acho que os caras não estão vendo, não, ó. Pegou na rabiola. Na rabiola. Só um. Só um. Olha o rolinho aí, André. Olha lá, ó. Vindo de lado. Vai cortar o laranja lá em cima, ó. Olha lá, o laranja já fugindo. Aí, ó. Se não é laranja, é o outro. Um já foi. É, sabe o seu, né, tá? Olha o pequenininho, aí, ó. Vamos virando aqui, ó. O que tá virando? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos pegar o porco. Tá tendo que bater quebrar, né, filho? O rosinha, né? O rosinha, né? Tá tendo que pegar você, eu falei, oxe, tenho que filmar esse relo. Parece que tá na linha, sei lá. Tá na linha. Cortou, cortou. É, 16, 16. Eu vim na previsão. Peraí, galera, que ainda nem ia pra zelda. Quanto tempo que vocês não vêem uma emboloteira, hein, rapaziada? Nossa, mano. Oxi. Quebrou a pipa toda do maluco, mano. Virou... Nossa. Parece que nem tá com o vareto. Aí, rapaziada. Olha lá. Um aqui, e o outro tá aqui embaixo, ó. Abrindo o relo aqui, ó. Ixi, ele vai levantar e tudo. Ele tá atrás do poche. Olha o outro largando tudo de você, ó. Largando tudo de você. Cortou um. Nossa, bem no toco, mano. Ó, tentei, ó, tentei no azul, ó, tentei no azul. Não pegou. Olha, mirou o estirantão. Olha o barco, tá vindo. Ô, André. Vê por onde tá a minha linha aí, velho. Por favor. Cê é grande. Não, pô, bate aí, mano. Que porra é essa que não traz a força? Eu também tô pegando, não. Tá rasgado. Eu vou colar ele agora. Vem aqui embaixo. O velho falou que esse mano que tava puxando, bateu no palmo? Tava, e aí tava. Tem coisa na rabiola? Não. Vê se tá no porta-mala aí, ô. Ah, o cara tá na febre mesmo pra pegar, hein. Trechado, mano. Tô. Aí, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Caralho, o cara tá no sangue, hein, mano. Tá no sangue. Tá, porra. Vai ligar na cadeia. Que isso? Que isso? Olha como é morião. Olha como é morião.